Olha, é um absurdo o que estão fazendo com a minha geração, sabe, estão oprimindo a gente Esse papo de cringe tem que acabar Sejam bem-vindos ao canal Terra Gigante, onde você caminha lado a lado com o gigante da cultura pop e cultura nerd Pessoal, a palavra cringe é a palavra da moda E pra você que é da minha geração, anterior, não tá entendendo nada, não sabe o que é cringe Quase nada mais é do que uma vergonha alheia, né, ficar embaraçado por outra pessoa Então, essa galerinha aí, é, garotinho, garotinha, né, vocês aí mais novo que assistiu Cobra Kai antes de assistir Karate Kid Que assistiu Stranger Things antes de assistir Goonies Vocês estão querendo zoar a gente, zoando o nosso comportamento, nossa gíria, eu tô ligado, tô ligado Olha, de boa, sem estresse, não tem problema nenhum, a gente sabe que isso é zoação E pra mostrar pra vocês que eu tô totalmente tranquilo em vocês me chamarem de cringe ou não Eu juntei aqui três cenas cringe, né, ou de vergonha alheia no cinema Olha, tem muita coisa engraçada Pra você que é mais antigo e ainda tem o CPF de papel Ou pra você aí que é mais novinho e não sabe nem o que significa a palavra mimeógrafo Olha só Se você ainda não deixou o seu like, pode sapecar o joinha aí, aperta o gostei porque o vídeo já vai começar Nossa, sapecar deve ser muito cringe, né, cara, acho que nem meu pai fala sapecar Primeira cena é uma cena antiga, lá de Guerra nas Estrelas, cara Olha, desde que eu vi pela primeira vez esse filme, a gente era moleque, eu e meus irmãos, assim Essa cena é comentada desde então Em Império Contra-Ataca, Leia e Luke se beijam Nada além disso, né, mas assim, é um beijo considerável O Luke até tira uma onda O Chewbacca faz um uau daquele, né, o Han Solo entuba, né Ele, tipo, gosta da Leia, então ele finge que tá tudo bem Mas na verdade ele tá com ciúme ali, né, porque ele se amarra na dela Só que aí no filme seguinte, Retorno de Jedi, a gente fica sabendo que eles são irmãos O Luke e a Leia são irmãos, irmãos gêmeos ainda, né Pra deixar o negócio ainda mais cringe E aí pra coroado, todo esse rolo absurdo e dantesco Ainda em Retorno de Jedi, o Han Solo tá vendo se consegue álcool a Leia e tal, né Dando aquele papinho, comenta com ela, ah, você gosta do Luke, né, e tal E aí ela fala assim, eu amo o Luke, mas ele é meu irmão Meu amigo, que sensação escrota, cara E a gente vê isso na cara do próprio Han Solo Que junta, né, com o Cré, né E se lembra daquela cena, se liga Segunda cena de um filme chamado Gatinhas e Gatões Eu sei, eu sei que a galera mais nova não deve conhecer esse filme Mas é cringe, cara, se liga só Vocês vão entender porque que essa cena é embaraçosa É aquela vergonha alheia extrema Nesse filme, uma menina chamada Sam É uma adolescente, né, naquele esquema de filme dos anos 80, né Querendo se encontrar, primeiros namorados E a irmã dela vai se casar E como a casa é grande, os avós da Sam Tanto o pai de pai como o pai de mãe Vêm de outra cidade e vão se hospedar lá pro casamento Tenha um bom dia Eu não acredito Eles esqueceram o meu aniversário Em um determinado momento, ela esbarra com um avô dela, né Que é um mala total, aquelas brincadeirinhas de knock-knock Pra ver, pra comer, esse esquema E aí logo depois sai a avó dela Uma das avós Toda se arrumando no banheiro Toda chique, cheia de laqueira E em 10 segundos o assunto já começa naquele esquema Nossa, olha como ela cresceu Olha o corpinho dela Já é uma mocinha E aí a avó faz um comentário Que tipo, olha só Eu não sou menino Mas eu entendo perfeitamente a vergonha Que ela deve ter sentido Porque a gente sabe, né Vergonha alheia total Você liga só É melhor eu pegar minha letra de aumento Ai, eles são tão firmes Olha, antes da gente falar mais sobre uma cena cringe aí dos anos 80 Você já conhece nosso programa de membros, não? Olha, a primeira faixa é apenas 1,99 Tem diversos benefícios Inclusive pra você que quer dar uma bombada no seu canal no YouTube Se liga, hein, cara Se você puder, apoia a gente mais nessa Que a gente fica muito agradecido, beleza? Bom, chegamos na última cena aqui Chegamos no ponto-chave De volta para o futuro Olha, você imagina que muitas coisas No passado dos anos, né Foram paralisadas, né Muitas cenas se tornaram comuns Principalmente das novelas aí, né E tal Muita coisa que era tabu antigamente Hoje em dia passa tranquilamente Mas você imagina nos anos 80 Uma mãe dar em cima de um filho Martin McFly é o personagem principal de De Volta para o Futuro E eu sei que a galera aqui do canal curte pra caramba aí essa franquia Bom, você já deve lembrar que ele volta no tempo acidentalmente Pro ano de 1955 Antes mesmo dele nascer Antes até dos pais dele começarem a namorar E aí que tá o problema Ele gosta de ficar espiando Bom, o negócio já começa bem cringe Quando o Martin vai até a casa da mãe, né Pra tentar resolver a situação E aí descobre que o pai dele, né Fica observando a futura mãe de cima da janela com binóculo Assim Vai piorar, vai piorar Deve um determinado momento O pai dele cai da árvore E aí ele vai ser atingido por um carro E o Martin se joga na frente dele Ele empurra o pai pra salvar ele e é atingido pelo carro Que é do pai da mãe dele Também conhecido como avô, né Bom, a família então leva ele pra dentro de casa E ele acaba descobrindo que a mãe dele Que no presente lá é toda certinha, né Toda pudica No passado era uma tremenda atirada, cara Na real ela se apaixona por ele, se liga Cara, chega ao ponto de ir mais pra frente no filme Antes do baile, né Ela beija o próprio filho Rouba um beijo dele Sem saber quem é, claro, obviamente, né Olha, é uma encestada dos anos 80 Que não tem nada a ver com o Oscar Monsanto Você entendeu, né Isso sim é cringe, meu amigo Sabe o que faço nessas horas? O quê? Não me preocupo E agora eu quero saber pra você Qual é a cena mais cringe Ou uma cena que te deixa com muita vergonha Pode ser de filme Pode ser de série, beleza? Deixa aí nos comentários Eu quero saber a tua cena mais embaraçosa E não se esqueçam de seguir a gente no Instagram E se inscrever no canal apertando o sininho Pra não deixar de receber nenhum dos vídeos aqui do Terra de Gigante Beleza? Até a próxima Fui 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 Fui